Boa tarde pra você que acabou de chegar da escola aqui, quem fala é o Kel Ou pra você que tá no horário de almoço aqui, quem fala é a Laura Hoje nós vamos ver vocês destruíram a minha vida Do gato galáctico E se você tá aí perguntando muito daquele comentário que o Moreno fez Daquele vídeo No colado, né? Vai sair o vídeo resposta lá no Dami Bundo, não vai sair aqui Por motivos óbvios, aqui tem muita criança que segue Lá, um assunto meio que né Então se você quer saber, não vou responder nada aqui Não vou falar nada sobre aquilo aqui É só ir lá e conferir Só ir lá, ver lá Gato galáctico Vai sair ainda, não saiu ainda Eu acho, não sei se eu não sei E hoje chegamos à marca de dois inscritos É muita gente É muita gente E ele tem um feed excelente Pega mais do que um inscrito É tão especial Vamos criar uma história juntos Só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente O personagem principal vai ser eu E vocês podem fazer o que quiser comigo Pode zoar à vontade Sejam criativos Então pessoal, já deixa aquele like E vamos começar a história com tudo Vamos lá Ronaldo estava caminhando distraído pelas ruas Lá, 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 lá Nossa, que dia maravilhoso Eu tenho certeza que nada de errado vai acontecer hoje Até aqui Ele se vê na necessidade de chamar a atenção do Fluffy Ele ouve sua mãe chamando Ronaldo Aparece um grupo de K-pop E o chamando para ser seu novo integrante Ele tropeça e cai em frente a uma escola Isso vai ser muito bom Lá, 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 lá Olha ali o otário caiu Na minha época era Que vergonha Tô me sentindo humilhado Ronaldo se sente humilhado Mas continua caminho E agora? Ele encontra o coelho E o coelho fala para ele fazer coelho E ele fica nervoso com o coelho E não faz coelho de tanto que chateiam ele Brisei Ronaldo decide comer um sorvete Para afogar as mágoas Eu geralmente faço isso mesmo Ele volta para a escola com uma bazuca na mão E mata todo mundo Não, mano Faz isso não Ah não, Ronaldo Você não pode ser herói Você tem que ser zoado na história Herói? Essa aqui é ótima Mas eu vou fazer uma alteração Ronaldo é assaltado Com duas azeitonas mutantes Que levaram tudo que ele tinha de valor Muito obrigado Muito obrigado Agora que o dia não piore Nós somos azeitonas Não pode ser B10 Ele tem que ser Passa toda a grana Ou você vai se dar mal É o caroce a azeitona do ratinho Mas leva tudo Só não me machuca Ronaldo é assaltado Por duas azeitonas mutantes do mal Que roubam tudo que ele tinha de valor Elas fogem E agora? Caraca, mano Todo mundo só quer sua desgraça Tinha um chapolim Eu sei Ronaldo então usa seu chamado especial Afim ele vai ser desfejado Entendeu? E já foi Ronaldo decide comer um churro Churro? Tá? Olá, eu gostaria de um churro Mas ele não tem dinheiro Será que você me vende fiado? Porque duas azeitonas acabaram de me assaltar Esse país está perdido Azeitona boa e azeitona comida Nossa Que trash Tenso O churro estava delicioso E agora? A família dos churros começa a chorar e culpar o Ronaldo Nossa Ele olha para a rua e vê as azeitonas batendo em um pudim Meu Deus Meu Deus, parem azeitonas Vocês são muito mais O churro era venenoso E Ronaldo começa a passar mal Ótimo Esse churro estava mal Acho que eu vou ir aqui no banheiro Lachante Ok, preciso ir no banheiro imediatamente Pei do pés Pei do pés Ele está vermelhinho, véi Ronaldo corre para o banheiro e fica mais de 3 horas lá E agora? Não tinha papel higiênico Muito óbvio Ele ficou tanto tempo de banheiro Que acabou saindo junto com o sinal da escola E todo mundo reconheceu ele Ah, isso era da hora Ronaldo contrata os serviços de uma mãe de santo Porque está tudo dando errado para ele Não, aí viajou muito Aparece uma nave espacial Viajou mais ainda Ótimo Não, não viajou muito Não, ainda leva ele no banheiro Agora eu finalmente posso sair desse banheiro Não Aí O que está acontecendo? Meu Deus, eu estou subindo Eu achei que isso aqui era um banheiro, não um elevador Nossa Ronaldo agora está dentro de uma gigantesca nave espacial E agora? Eles começam a fazer experimentos para Ronaldo se tornar um gato galáctico Ele conhece o E.T. Bilou Que mostra para ele vários planetas Ele deu um like Ele deu um like Ele deu um like E só o Ronaldo conseguiria ajudar Todos os tripulantes da nave são Ronaldos de outros universos paralelos Que estão em busca da história perfeita Por favor Demais Arrega a rostra Tem uma história que eu sempre quis contar para vocês Tem uma história que eu sempre quis contar para vocês Tem uma história que eu sempre quis contar para vocês Tem uma história que eu sempre quis contar para vocês Ah, vai que da hora Meu Deus, o que é isso? Todos os tripulantes dessa nave são Ronaldos Que saco Um já é um lixo Imagina mil E agora? Ele tenta fugir Mas acaba sempre voltando para o mesmo lugar Ele vai aparecer aqui E esse é a respiração de cachorro? Ah, droga Essa nave funciona com as regras do Pac-Man Ele diz que seu nome não é Ronaldo e se chama Roberto E é expulso da nave Sim, bacana, boa saída Ronaldo conta uma história e todos percebem que é a história perfeita Então, os tripulantes o liberam Ótimo Tem uma história que eu sempre quis contar para vocês Tem uma história que eu sempre quis contar para vocês Tem uma história que eu sempre quis contar para vocês Silêncio Agora é minha vez de contar uma história Ah, mas que história que esse cara vai contar Ah, não tem como ser melhor que a melhor Não tem como ser melhor que a minha história Até parece que esse cara vai contar uma boa história Ahem Ahem Berinho Senta que lá vem história Tem uma história que eu quero contar para vocês E foi mais ou menos assim Ronaldo conta a história suprema Uma história lendária que faz todos os tripulantes se emocionarem Rirem, chorarem Tudo Foi incrível Depois disso, os tripulantes decidem libertar Ronaldo da nave espacial E jogam ele de volta para a Terra E agora Na verdade, Ronaldo podia ser de outro Outro Ronaldo Vida troll Ai galera, olha ali o otário de novo Ah Que chato E agora Ronaldo decide contar a mesma história suprema para todos na escola Eles riem, se emocionam e Ronaldo descobre o seu dom Ronaldo levanta, sacode a poeira e abre o seu celular Uma lágrima escorre de seu... Boa, boa Ele descobriu que atingiu 2 milhões de inscritos Da hora Bonitinho, véi Ah, que saco Ele quase chorou de verdade Bonitinho Bonitinho, véi E agora pessoal, pra finalizar Qual é o final dessa história? Caprichem, amo vocês, obrigado por tudo, 2 milhões! Ele se mata, kkkkk Baixinha Pô Ei Os 2 milhões de inscritos surgem dançando em volta do Ronaldo Que se junta, dança e todos comemoram Ah, essa aqui é linda demais Todos os personagens criados por Ronaldo aparecem gritando surpresa com um bole Caem 2 mil gigantes atrás do Ronaldo e aparece todo mundo para celebrar Pode ser Ele nunca faz o que eu quero Não, véi Faz com todos os participantes Não, é sério Eu nunca ia acreditar que ia chegar a 2 milhões, mas chegou Cara, esse é muito legal É Continua com o preço do canal, que vai chegar a 3 milhões a 4 milhões Olha o leap Seja um leap, véi Seja um leap Oh, não! Eu tô Venha muito no Corinthians Eu espero que vocês estejam gostando também E eu tô adorando Muito, muito obrigado por tudo E até a próxima Ah E bom, pessoal Essa história fica por aqui Eu espero que tenham gostado Ai, ai 2 milhões Não dá nem pra acreditar Pessoal, muito obrigado Muito obrigado por acompanharem o canal Muito obrigado por fazerem parte disso que a gente tá construindo Porque se não fosse pela positividade de vocês, esse canal nunca cresceria tanto Somos todos galácticos Pessoal, novamente, muito obrigado E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau! Cara, 2 milhões de inscritos 2 milhões de inscritos Nossa E isso sem falar um palavrão no canal Isso dá orgulho, dá muito orgulho Sim Ah, demais Nossa, deve ser É surreal, velho Eu vou soltar um palavrão Eu vou soltar um palavrão Por favor, solta o palavrão Não Não Você é muito superior para soltar um palavrão E sim, acredite Você merece, velho, na boa Merece, velho Merece muito Cara, a gente que passa por isso Velho, 10 mil é incrível 20 mil é incrível Cada inscrito é... Cada inscrito é... É surreal, velho Esses últimos 3 dias nós ganhamos... Ganhamos não, né? Nós... Ganhamos, ganhamos amigos Nós somos abençoados com os novos 12 mil inscritos Tipo, nunca aconteceu na história do canal 12 mil não, 13 mil em 3 dias Em 3 dias, velho 13 mil inscritos em 3... 3... 3... 3... 3... Véi... É divulgado É divulgado É muito surreal É surreal É muito surreal Tipo, imaginar que... Essa galera toda está parando um pouquinho do seu dia Para assistir a gente Nem que seja por 5 minutos É, velho E... Por 5 minutos por semana Quem comente, quem dá... Quem dá like... Sério, eu não consigo imaginar o que que é O que que é 7 milhões de views por mês, velho A gente está fazendo 7... O que que é 7 milhões de views, velho Imagina a criatura fazendo 2 mil... Velho, eu imagino que a sensação é muito... Parabéns, velho Deve ser muito parecida Porque, cara, quando a gente fez 50 mil também A gente... Você fica assim, tipo... 10 mil... 50 mil... Todo número, tipo... Era uma coisa que... É absurdo É absurdo É muita gente E... E é triste quando você vê, por exemplo, o Cauê Moura Falando que o mais difícil é o psicológico A gente... Cara, tranquilo demais É muito bom pra gente Faz muito bem É até agora Não sei a que ponto chega, né Porque o Cauê Moura fala que o psicológico dos youtubers é muito bugado e tal Cara, não sei a que ponto pode chegar isso Mas até agora está só mil maravilhas mesmo Vocês são lindos Obrigada Sabe que nem tudo é só maravilha? Não, velho Tipo, pra gente está sendo só maravilha Está tipo... Porra É... Falei 10 vezes tipo Para vocês verem o tanto que eu estou tipo... Falou cara Falou cara muitas vezes Tipo sou eu É tipo... Nossa... Da hora Parabéns mesmo, parabéns Muito obrigado e o Ronaldo Parabéns para os inscritos do Ronaldo Que dá pra ver que tem tipo um engajamento muito legal Muito legal Eu sou muito lerda, velho Eu quero participar muito dessas historinhas Só que eu nunca fico olhando o Twitter Ativar o sininho do Twitter Mas é que eu não abro o Twitter, velho Tem que ativar o sininho E me espama, velho Porque... Eu sou muito lerda Se você gostou do react, dá like e se inscreve no canal Boa tarde para vocês E até a próxima Tchau